Como é que é, meu? Queres ver? Queres ver? Aonde, meu? Onde é que havia de ser? Caçá a camposinas, queres ver? Queres ver ou não, meu? Eu estou fresco. Ah, anda lá, meu. Não queres ver? E tu, queres ver, meu? Não. Não. Pessoal, querem ver? A One. Vai ser fixa, não sei. Vai ser incrível, querem ver? Não. Não? Não. Estou-te a perguntar se queres ver, meu. Se quero? Se queres ver. Vire? Se queres ver comigo, meu. Não, não, obrigado. Não queres ver? Não, não, obrigado. Pronto, tu é que sabes, meu. Queres ver, meu? Desculpa. Se queres ver. Oh, foda, sério. Anda lá, meu. Quero ir a One. A One, meu. Anda lá, anda daí, meu. Oh, tu tens chamada, irmão. Olha, deixa para ele vir também, meu. Olha, anda daí, meu. Queres ver, meu? Queres ver? Estou-te a botar se queres ver, meu. Eu vou. Vai tu? Eu vou, meu. Mas quero é juntar mais pessoal. Queres ver? Onde é que havia de ser? Onde é que havia de ser? Rock in Rio. Rock in Rio. Queres vir ao Rock in Rio? Se eu quero ir ao Rock in Rio. Yeah. Querem vir? Eu não estou a oferecer bem. Estou a perguntar se querem vir. Estou a perguntar se querem vir. Vamos em grupo. Yeah, meu. Eu tenho boi bilhetes. Estou a oferecer pessoal. Estou a falar sério, meu. Oh, pai. Eu agora tenho coisas de fazer. Não é agora. Em Junho. Claro. Queres vir em Junho? Sim. A One. Queres mesmo? A One. A Rock in Rio. Onde é que havia de ser? Estou a falar sério? Ai, eu quero. Queres vir? Como é que te chamas? Quero. Floor. Queres vir, não queres? Vira onde? A Rock in Rio. Onde é que havia de ser? Ai, que fixe. Queres vir? Anda. Bora. Vamos? Era zero. Tens que vir ao Rock in Rio. Ah, porra. Que melhor. Queres ir lá, meu? Que melhor. Tens que vir então, meu. O que é que eu tenho de ver? Se gostas de Rock, tens que vir, meu. Rock in Rio. Como é que é do Rock, meu? Qual é a tua cena? A tua vibe? A tua curte? A tua onda? Mais música de salão. Ah, tu queres é gajas. Tu gostas de Rock, meu? Manu. Amo Rock. Como é que te chamas, querida? Francisca. Francisca, dá cá mais chique. François-en-Français. Como é que te chamas, meu? Eu chamo de Freddy. Freddy, queres vir ao Rock in Rio, meu? Eu estou a falar sério. Oh, Freddy. Eu tenho bilhetes para o Rock in Rio, à bórbula. Ai, desesperado. Mitriche, queres vir ao Rock in Rio? Vamos a isso. Vou-te arranjar um bilhete. Estou aqui a juntar aqui um pessoal, viste? Aí está. Toma. Estás a ver? Olha, isto é um pack. Estou sério? Estou sério. Para ti, meu? É sério mesmo? Se viares comigo e se me prometeres que vens, é para ti, meu. Não vou. Eu tenho any bilhetes. O que é isso? Opa, conecto. Ok. Toma, é para ti. É bom, aguarda, é para ti. Vanessa, não é? Catarina. Catarina, desculpa. Se me disseres que vou, que vais, o bilhete é teu. Tens é que me garantir que vais. Como é que és, Chica? Epá, eu amo Chica. Eu vou. Bora. Vamos. Tenho aqui um bilhete para vocês. Tenho que deixar o teu contato. Se me disseres que queres vir e que tens vontade de vir e que te juntas à malta, podemos ir todos na minha van, se quiseres. Eu dou boleia a toda a gente, meu. Ok? Eu vou guardar o teu número e depois combinamos todos. Vamos todos na minha van. Vamos. A sério? É para ir? Querem vir? Tenho aqui um bilhete para vocês, então. A sério? Toma. Para vocês. Partilha. Obrigado. Fredy, eu vou. Queres ver? Quero ir. Está aqui o bilhete para ti, meu. Eu tenho os meus... É sério. Eu tenho os meus Conner. Diz, diz. Não. Eu ia te dizer muito obrigado. Muito obrigado. Fredy, eu é que te agradeço por vezes, meu. Não. Eu quero a pessoa... Gais como tu, que curtem o rock a sério. Não, não, não. É uma espécie rara, meu. Se a gente se voltar a encontrar, eu vou trazer uma pasta. Vamos juntos, meu. E trazes os bilhetes que eu quero ver. Tenho uma pasta desta altura, desde Dair All Straight. É o melhor. Comecei no Ramones aqui. O primeiro concerto foi em 77 Ramones. Fredy, tu és old school, meu. Obrigada. Nunca postou Rock in Rio? Nunca fui. Fogo. Tens 18 agora, por isso. Tens 18 anos? Idade perfeita. Curtes Rock, não curtes? Curto agora. Queres vir, meu? Claro. Ao Rock in Rio? Estou a falar a sério. Queres vir, meu? Como é que te chamas? Tenho bilhetes, meu. Olha, tenho que vir agora. Já, meu. Queres vir ao Rock in Rio? Estou aqui a juntar um pessoal fixe. Me ofereço um bilhete se quiseres vir. Queres é que provar que queres vir? Eu sim. Quem vai? Quem vai? Aqui é do pessoal. Vai o Fredy, vai a Beatriz, vai o web pessoal, meu. Vai a Flor. Estou a juntar o pessoal todo. Vamos todos na minha van. Olha, vão todos juntos, se quiserem. Fiz uma van? Ya, uma van, uma van. Eu tenho uma van. Estou aqui a juntar o pessoal. Vamos todos na minha van. Pessoal fixe. Ótimo. Adoro. Flor, adoro a tua cena. Adoro a tua cena. Espírito Rock and Roll. Olha, dá-me aí o teu número que depois um gajo liga. Estou a juntar aí um pessoal fixe. Põe-me todos na minha van, meu. Tá bom. 7, 8, 8. Estamos nessa. Vamos juntos. Valeu. Eu vou e tu também vais, meu. Vixe. Estamos lá. Até mais. Tchau. Pessoal, querem vir? Não. Não? Nós estamos em frente de escola. O quê? Não é já, em junho, meu. Não querem vir comigo? Não. Vou falar a sério? Vocês é que perdem. Rock and Roll! Show his name Roger! Ou o bem. Vamos lá. Vamos lá. Show your name! Legenda por Sônia Ruberti